O que é que é pessoal? Bem-vindos novamente ao Underground's Voice, mais uma entrevista gravada a meio da madrugada, com um calor assim meio tropical. Os meus convidados de hoje são os Guidian, finalmente é um prazer enorme de se ver no Underground's Voice. Obrigado, obrigado. Obrigado. Gostou, mas finalmente chegou o dia. Verdade. Vocês tocaram aqui no Monster Fest, acabaram-me por substituir os Midnight, por isso que tive a querer estar aqui. Mas, pá, substituíram, mas em grande vocês puseram o pessoal todo a dançar. Como é que correu o vosso concerto? O que é que vão recordar desta noite? Foi bom, foi aqui um regresso, nós estivemos cá, creio que se calhar, há 2009, 7, 8 anos, estivemos na Vila Latina, salvo eu. Foi um regresso aqui em Coimbra, foi bom, foi muito bom, foi bom rever Malta, foi bom para tocar para esta gente toda. Grande festa, casa cheia, pá, boa organização, tenho que dar os parabéns à organização, porque foi bem, pá, em termos de condições, estudo, pá, fomos muito bem tratados. Sempre bem tratados, sempre bem tratados aqui, bem recebidos. Então, parabéns pela organização e por todas as vendas que aqui tiveram, sempre ao alto nível, o Pepsi, o Sweet Stenso, o Parkinstone, pá, cada um, lá está, são estilos diferentes, mas cada um no seu estilo, estiveram todos muito bem e é engraçado ver vários estilos reunidos num festival. Sim, às vezes as pessoas podem ficar um bocadinho de pé atrás, às vezes, num estilo diferente. Exatamente. Aliás, mas de caso, 5, 5 estilos totalmente diferentes. 5 estilos, sim, exatamente. E mesmo assim, acho que a gente resultou. Acho que a gente era e foi bom, acho que foi muito bom, foi um bom regresso, posso dizer que foi um bom regresso, excelente. Isso é que importa. Você, gostas ou não, os Guiden são uma das mais importantes e maiores rondas nacionais, ou do underground nacional, mas pá, lá está, nem sempre vocês tiveram um caminho fácil e em 2014 vocês acabaram por parar. Foi em 2014, não foi? Sim, acho que sim. Em 2014, por exemplo. Vocês, na altura, pensaram que podia ser definitivo, acreditavam que ia ser? Não, a gente nunca pensou que fosse definitivo. A gente fez uma paragem, um hiato, neste caso, por exemplo, se diz. A gente fez uma das mais importantes, mas sempre com a ideia de regressar portanto, na altura, tínhamos um... tínhamos um... tínhamos um memos... tinhamos a banda um bocado desmembrada, uma banda desmembrada, isto de cá estava uma pessoa nas caldas, não estava em Algarve o Antígo etwas estava na Noruega era um pouco complicado a gestão. Portanto, estávamos aqui duas pessoas que eram eu e ele, basicamente eram os tonos na base e pronto, os poucos deixámos passar, as pessoas começaram a regressar, os que não regressaram, temos que tomar outros caminhos, danajar outros momentos. Sabes, quando tens já 22 anos de banda e acaba por ser um percurso, pá, acontecem muitas coisas pelo caminho, as pessoas também têm que tomar algumas opções na vida, como é óbvio, com nível profissional e, é pá, são opções que têm que se tomar e são diretrizes que se tomam na vida. E, pá, aí nós tivemos que seguir à frente, fizemos uma pausa mesmo, propósito para, pá, vamos-nos orientar, vamos ver como é que isto funciona, daqui um ano, dois, não é? Não é? Não é nada por uma indiscriminidade, não é? Há, não é indiscriminidade mesmo, são projetos novos, pessoas com projetos novos, com novos trabalhos, com outros projetos, vamos dar um tempo e ver como é que isto funciona. Até que chegámos à conclusão que, pá, havia um atendimento, pá, que estava a continuar num outro rumo de vida e decidimos meter um bocadinho de sangue novo e funcionou, funcionou. Nós vamos a precisar um bocadinho também de injeção, também faz bem uma banda. É uma coisa que faz muito bem às bandas, às vezes, é ter um bocadinho daquela injeção de sangue novo, atrasa alguma dinâmica, é diferente, também vem com um bocadinho mais de pica do que nós, as coisas funcionam, acabam de vir a funcionar. E estamos neste momento, posso dizer, estamos com um grupo bastante coisa. Já temos três, quatro consejos com esta formação? Sim, sim, sim. As coisas estão-se a construir. Mais que banda, somos um grupo de amigos. E é por aí que as coisas funcionam. Sem isto, se calhar que as coisas não funcionam tão bem, não podemos durar 22 anos como temos durado até à data. Bem, é um mal, mas estamos cá. É o que é. Como é que tem corrido então esta vossa segunda vida enquanto banda? Segunda, terceira, quarta, nem seja. Sim, esta última etapa tem corrido bem. Mudaram alguma coisa no vosso processo de enquanto banda, a forma de trabalhar? A gente tenta, aliás, houve uma altura que tentámos forçar um bocado uma coisa contra a natura que não resultou e a gente chegou ao ponto de que isto não vai dar. Isto, estamos a fazer as coisas que não é assim que a gente consegue fazer as nossas músicas e ensaiar. Então devemos voltar à fórmula antiga e vai estar com o Miguel disse, que estamos arranjando a sair de novo. Exatamente. Vamos estar lá em primeira mão. Acabaram-me de roubar a próxima pergunta. Roubei-te a próxima pergunta. Dá-me ver se eu lhe perguntava. Não, já me adiantaste. É isso, próximo passo basicamente. Próximo passo é esse, é pá, compor. Precisamos de pôr material fora. E é mesmo esta formação vai, pá, vai dar aqui um rumo, não sei o que é que vai dar, mas está a dar um rumo interessante à banda. Sim, mas não vai deixar de ser este Guiden. Acaba a perceber a nossa compreensão, o nosso tipo, o nosso cunho pessoal lá lá está. Registo, irá a se manter como é óbvio, mas está a ficar engraçado. O vosso último álbum ainda foi lançado antes desta paragem, e acaba também por mostrar uns Guiden um pouco diferentes, noção um pouco mais pesado. Ou seja, querem manter agora esta abordagem e voltarem então ao... O mais pesado é assim, Guiden acho. Guiden antes... Guiden é pesado, obviamente. Não, não é isso vou dizer. Guiden nas demos e ao início era mais nesta vertente, entre aspas. Exatamente. Depois dos dois álbuns primeiros foi um bocadinho mais folk. Sim. E então este último tentámos fazer ali um mix, entre aspas, um épicozinho com um bocadinho de folk. Este próximo, não sei dizer ainda bem... Não sei dizer o que é que vai dar, mas... Sim, mas a ideia vai ser um bocado entre os dois últimos há de ser uma linhagem por ali, com umas novidades como é óbvio. Sim, não foge muito. Não há de fugir assim, não há as pessoas que gostam de nós, não podem esperar uma coisa... É que os homens já não têm nada a ver. Está forte, está... acho que vai ser forte, vai ser forte. Vão gostar. Vamos ver. Foi um bocadinho que a gente ainda já fez. Sim, um bocadinho. Temos muito para fazer. Claro que tem resultado tanto os temas mais dançáveis lá. Ou os temas mais pesados têm resultado bastante bem ao ritmo. Também é uma experiência que adquirimos ao longo dos anos. Também temos o nosso gosto pessoal. Claro. Eu, por exemplo, e acho que o Miguel também deve ser a minha opinião do que eu, a gente gosta de um bocadinho mais pesado. Este último álbum para nós foi... É a nossa opinião pessoal. Gostei mais do Pontes, que agora também gosto do... Sim, mas foi um álbum um bocadinho mais maduro, se calhar. Mas reconheço que ao vivo, aquelas músicas mais dançáveis, como estás a dizer, é mais para a frente. O pessoal quer é curtir. Claro, exatamente. Óbvio se vir em casa, se calhar não, mas é mesmo assim. Vossa agenda, como é que está neste momento? Podemos esperar vários concertos? Estamos a preencher já-se uns quantos concertos. Temos o Vagos, que foi um convite recente, uma das últimas confirmações que tivemos, que vai ser muito bom. É engraçado, não sei como é que a coisa vai sair, não sei qual é que ainda é o cartaz final, mas está lá em Sanferno e seria engraçado porque nós por acaso estivemos em Vagos, quando fomos a Vagos por acaso foi com esse evento. Foi uma experiência muito giri, sete ou oito anos depois voltarmos a Vagos e por acaso com esse inferno. Seria interessante. Não sei qual é o alinhamento do cartaz, mas... Pela lógica deve ser bem-dia, não é? Sim. Faria sentido, pelo menos. Claro. Acho que faz sentido e seria muito bom revê-los e tocar, ter o presente de poder partilhar num palco colento. São tipo cinco estrelas. Temos Milagre, também Março, para já cinco afirmados e oficiais. Temos mais algumas coisas que estão aí no ar. Há mas eventualmente... Há que surgem mais coisinhas. Sim. Temos que preparar depois uma apresentação do álbum eventualmente. Há que o SAT se tem que preparar. Gostaria mais as contas para estar. A questão de estar atentamente nas vossas redes sociais, nas redes sociais, ao nosso Facebook, ao nosso Instagram. É, exatamente. Pá. Portanto, ir acompanhando e conseguiram absolutamente... O convidado especial mais... Que a fazia mais vezes. Cá está ele. Olá. Olá. Faz tudo tudo a parecer. Estou a fazer. Estou a fazer. São Paulo Gonçalves. É esta lista de arranjo. Exatamente. Eles estão na entrevista. Eles estão na entrevista. Ai desculpa, só esperar o jogo. Ei, eu peço desculpa. Como ele entrou aí? Está bom, está bom. Se depois corta ou não, não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. É isto. Pronto, malta. Obrigado por estarem com o Underground's Voice. Um enorme prazer receber. Sim. Últimas palavras aí para os vossos fãs e os ouvintes da Underground's Voice. Malta, vão ficando atentos ao nosso Facebook. Vão ficando atentos às novidades. Muito em breve. Vai haver novidades em breve. Como vos disse, vamos começar a elaborar o álbum. Portanto, vai haver novidades em breve. Vão estando atentos. Concertos. Focando. Muito obrigado. 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 Malta. Gritando do Underground's Voice. Mantenham-se atentos ao trabalho deles. Vão em breve. Nós voltamos em breve. Skol! Skol!